Bom dia, meus amores! Estou aqui com essa cara inchada, começando um vlog pra vocês. Gente, o vlog de hoje vai ser um negócio que eu não falei pra vocês nem no Instagram e vou contar agora aqui no YouTube. Olha tanto de louça que tem lá atrás pra lavar. Enfim, já já eu vou lá lavar. Hoje, gente, eu vou ter que fazer outra lipo. Brincadeira, tá? Mas, na verdade, eu vou ter que fazer um reparo na minha cirurgia. Eu não sei se eu já comentei com vocês. Eu acho que não. Mas ficou uma gordurinha localizada na minha barriga. E, tipo assim, se fosse uma gordurinha boba, gente, eu não ia fazer de novo. Eu não ia mexer. Mas, realmente, é uma gordurinha que tá me incomodando bastante. Mesmo que eu emagreça, ela não vai sair. Porque ela ficou, tipo, muito localizada ali. E não ficou legal, sabe? Porque de um lado, né, do lado esquerdo, ficou perfeita. A lipo, minha barriga tá retinha. Do outro lado ficou essa gordurinha e ficou uma pele, sabe? Um excesso de pele. Então, eu vou ter que fazer esse reparo hoje. E eu queria trazer vocês, né, pra acompanhar isso junto comigo. Porque eu não sei se alguém que já passou pela cirurgia que eu fiz, né, que foi a lipoabdominoplastia, precisou fazer reparo. Então, eu quero mostrar pra vocês como que vai ser a parte da minha recuperação, né? Porque eu vou ter que voltar a usar cinta. Eu não sei se eu vou poder continuar fazendo atividade física, igual eu tava fazendo, né? Então, não sei, gente, realmente como que vai ser. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês daqui a pouco como que tá a minha barriga, tá? Porque de um lado... Eu nunca mais mostrei, né? De um lado ficou, tipo, super maravilhoso. E do outro ficou essa gordurinha. Então, quando completou seis meses de cirurgia, eu voltei lá no meu cirurgião e ele falou Mayara, vamos fazer o reparo porque realmente ficou. Isso é normal. Muita gente, às vezes, tem que fazer mesmo. Não é um problema... Tipo assim, não é o cirurgião, tá, gente? É uma coisa que é imprevisível, né? Ali na hora pode ser que fique perfeito e depois, na hora que você desincha, né? Fica o... Essa gordurinha. Então, é isso que eu vou fazer hoje. Agora são oito e meia. Eu tenho trezentas mil louças pra lavar. Vou lavar e o meu procedimento tá marcado pras dez e meia. A anestesia vai ser local. Gente, eu tô mudando de mão toda hora porque... Tá doendo meu braço. A anestesia vai ser local, então eu não vou precisar ser entubada. Enfim, só tô pensando como que eu vou ficar acordada com ele fazendo isso na minha barriga. Mas, enfim, depois eu conto pra vocês. E, gente, não é questão de tipo... Nossa, Mayara, vai se passar por um procedimento assim de novo? Não, gente. É porque realmente ficou uma gordura que tá me incomodando demais. Eu não fiz... Não passei por todo aquele processo sofrido de ficar tantos dias encurvada, não sei quanto tempo de cinta, pra agora eu continuar com uma gordura bem grande, localizada aqui. Então, já que eu já fiz a primeira parte, que foi a cirurgia completa, isso aí vai ser uma coisa assim mínima, né? Então é isso. Vou lá lavar essas louças. Depois eu me maquijo... Aliás, eu não vou maquiar, gente. Porque, né... Eu vou ter que tirar, provavelmente. Mas aí eu vou escolher um lookinho. A menina, a secretária dele, disse que é pra escolher um look bem confortável. Enfim, aí eu mostro tudo pra vocês. Bora lá. Bom, gente, então aqui já estão as cintas. Eu coloquei as duas cintas. Ainda bem que eu não vendi, não dei, enfim, não fiz nada com elas, porque eu não sabia que eu precisava fazer esse reparo. Já coloquei aqui. Elas estão super, super apertadas. Não, tipo, apertadas pra mim, mas elas foram muito apertadas, né? Conforme eu fui desinchando. Então, vamos ver agora como que vai ser, né? E eu vou lá mostrar pra vocês como que tá a minha base. Bom, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Inclusive, vocês perguntam muito sobre a minha cicatriz. A minha cicatrização é péssima. Eu já comentei isso com vocês, né? Então, eu vou ter que fazer laser. Ela não deu queloide, vocês estão vendo? Não deu queloide. Mas ficou com a cor muito escura. Então, eu vou precisar fazer laser nela. Mas eu vou esperar fazer esse reparo. Mas, enfim, ó. Desse lado é o lado que ficou ótimo, tá? Que não tem gordurinha. E deste lado aqui, ó. Vocês estão vendo? Isso aqui, ó. Ó. Ficou tipo uma bolinha aqui. Vocês estão conseguindo ver? Ó. Então, não ficou. Os dois lados não ficaram simétricos, ó. Ó. E aí, por isso que eu vou ter que fazer. E aqui, ó. Também ficou sobrando uma pele. Bem, ó. Ficou sobrando essa pele aqui. Então, meu umbigo ficou assim. Não sei se eu já mostrei pra vocês. E é por isso que eu vou ter que fazer esse reparo, gente. Porque realmente ficou uma gordura muito feinha aqui. Sabe? Não ficou legal. E é isso. Gente, terminei de lavar toda a louça. E eu sei que vocês vão me perguntar. Maiara, essa gordurinha, você não engordou? Não, gente. Desde que eu tirei a minha cinta, eu já estava com essa gordurinha. Tá? Eu já percebi. Tipo assim, desde quando eu comecei a fazer as drenagens, que eu comecei a desinchar, eu já tinha percebido essa gordurinha. Eu já tinha falado pra ele. Ele falou, vamos esperar os seis meses pra gente ver se vai continuar. E continuou. E outra coisa. Se você emagrecer, você não perde? Não sei, gente. Não sei. Porque é uma gordura muito localizada. E eu não faço ideia. Mas, já que eu tenho essa opção, eu vou fazer. Porque o pior eu já fiz, né, gente? Então, assim, é isso. Agora eu tô esperando os meus pais. Eles vão chegar e eu vou tomar um banho. pra poder me arrumar pra ir. E aí eu mostro pra vocês. Esse é o meu lookinho. Que tem que ser um look bem confortável. Bom, gente. Resolvi que enquanto os meus pais não chegam, porque eles estão demorando. Porque eles que vão me levar, né? Porque eu não sei como que vai ser, gente. Não faço ideia. Acabei de ver que o Thor fez uma bagunça aqui no closet. Porque ele ama brincar aqui. Mas enquanto eles não chegam, vou escolher o meu look. Eu acho que eu vou... Eu ia de moletom. Mas eu percebi que as minhas duas calças de moletom estão sujas. Então, eu acho que eu vou com uma calça de alfaiataria. Que é confortável tanto quanto moletom. Calma aí. Ai, gente. Que bagunça. Gente, peguei essa calça aqui. Esse conjunto aqui, ele vai pro bazar, tá? Então, quem não segue já vai seguir o bazar. Agora, eu não sei se eu coloco um tricô. Porque tá friozinho. Eu não sei se eu coloco esse tricô aqui. Que eu acho que ia ficar bem bonito. Mas tô com medo de passar frio. Mas eu vou deixar ele aqui. A hora que os meus pais chegarem, eu pergunto como que tá o tempo lá fora. Se não, eu acho que eu vou com esse aqui, preto. Que ele é mais abertinho, né? Mas ele não vai dar certo, porque eu vou ter que colocar a cinta. E aí, eu vou ter que dobrar ele pra dentro. Pra eu usar do jeito que eu gosto. Mas aí, tem essa... Não, essa aqui não. Calma aí. E pronto. Essa aqui da C&A. Que é aquela manga morcego. Daria certo também. Porque tá frio, gente. Olha o tempo lá fora. Não sei se vocês conseguem ver. Tá bem friozinho. E vou de tênis. Eu acho que eu vou com esse tênis aqui, ó. Da Renner. Tá sujo, mas tá dando pra usar ainda. E aí, depois eu escolho a bolsa. Gente, já tô aqui na clínica. Acabei de responder alguns questionários aqui. Já vou colocar minha roupa do centro cirúrgico. E bora lá, né, gente? Tô nervosa, porque dessa vez eu fico acordada. Então, eu não sei como que vai ser. Se eu vou ficar conversando, enfim. Mas aí, depois eu volto e conto tudo pra vocês. Tô nervosa. É, gente. Lá vou eu novamente. Mas dessa vez vai ser bem mais tranquilo. Não vai ser nada, assim, fora do normal, não, tá? Aí, depois eu vou mostrando pra vocês. A hora que eu sair nesse local, vou estar acordada. E aí, eu vou falando. Gente, terminou. Já cheguei aqui na casa dos meus pais. E olha isso aqui. Vazou. É sangue do curativo. Mas, olha lá. A dona de cinta de novo. Gente, eu vou contar pra vocês. Mas, assim, já adianto que foi horrível. Foi horrível. Mas, já, já eu venho contar pra vocês. Eu vou trocar essa roupa aqui. E aí, depois eu venho contar pra vocês como que foi. Gente, foi péssimo. Gente, cheguei aqui na minha mãe. Que eu vou ficar aqui, né? E eu levantando os braços. Gente, o que acontece? Nossa, gente. Sério. Não sei nem por onde começar. Primeiro, foi horrível. Horrível, porque a anestesia local, gente, ela tira a dor. Mas, não tira o fato de você sentir o procedimento. Então, eu fui pra sala lá, né? Aí, o doutor me explicou o que queria ser feito. E, vocês sabem que eu já fiz mamoplastia, né? Redutora, um tempo atrás. E aí, começou a dar umas feridas no meu peito. A clarinha fazendo barulho. Começou a dar umas feridinhas no meu peito, bem aqui na região da cicatriz. Isso já faz umas duas semanas. Eu tava passando pomadinha, tava dando uma melhorada, mas não fechava a feridinha. Aí, eu peguei, né? Tava lá já na sala. Mostrei pro doutor Eduardo. Ele falou, Mayara, A tua pele nessa região tá muito fina. Então, eu acho interessante a gente refazer essa parte da sua cicatriz. Então, sim, gente. Ele fez essa parte aqui, de novo, da minha cicatriz. A clarinha doida. Dos dois lados. Fez a lipo. E fez a reconstrução, né? Uma... Ele refez a cicatriz aqui do lado direito, porque eu tava com uma orelhinha. Como se fosse um excesso de pele ali. Gente, a anestesia local dói demais. Demais. Só que o que mais me incomodou foi a lipo. Porque, assim, eles colocam um pano na tua frente, né? Pra você não ver o que tá acontecendo. Tipo, quando vai ter cesárea. E... E aí, gente? Eles colocam o pano, você não vê nada, mas eu senti tudo. Tipo, eu não senti dor, mas eu senti toda a lipo. E é horrível. É horrível sentir ele fazendo aquele movimento de aspirar. E eu tava com muita gordura desse lado aqui. Não dava pra perceber tanto. Mas ele tirou... Sei lá, a seringa é enorme. Enorme. E ele deve ter tirado, sei lá, umas três seringas de gordura. É muita coisa que tinha ficado acumulada aqui desse lado. Então, agora eu tô aqui de novo, né? Com essa benção dessa cinta. O bom é que é dar uma modelada, né? Eu também tô aí passando por um processo de reeducação. Então, eu vou acabar emagrecendo um pouco. E a cinta já vai ajudar a dar uma modelada no corpo. Não perguntei pra ele, porque eu esqueci completamente de perguntar quanto tempo eu tenho que usar a cinta. Não perguntei se eu vou poder fazer atividade física. Eu acredito que não, porque agora eu também tô com um ponto aqui. Só que ele falou que não tem problema levantar o braço, tá, gente? Por isso que eu estou levantando. Porque foi só aqui, bem no finalzinho, sabe? E agora eu tô aqui. Gente, mas foi muito horrível. Muito horrível. Sério. Tinha hora que eu segurava, assim, forte na maca que eu tive que ficar com o braço aberto. Porque é muito estranha a sensação da lipo. Sério, não dá pra fazer lipo sem anestesia geral. Tipo assim, não dá. Ele falou pra mim, Maiara, eu só fiz em você porque foi só num lugar. Mas você viu como que não é possível fazer com anestesia local? Eu falei, de jeito nenhum. Não é. Então, assim, tô bem. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Sangrou, ó. Tô sangrando. Eu acredito que seja o lugar que ele enfiou, né? A cânula da lipo. Mas é isso, gente. Agora tô eu aqui de novo. À toa. Oi, amores. Eu esqueci completamente de finalizar o vlog ontem pra vocês. E, gente, eu vim aqui só relatar como que foi a minha noite. Olha. Gente, ignora o fato da minha blusa tá furada, tá? Mas, enfim. Essa noite foi muito difícil, gente. Muito difícil. Eu dormi super mal. Porque doeu muito o meu peito. Meu peito tá doendo bastante. Na barriga eu não tô sentindo nada, sabe? Mas o meu peito tá doendo muito. Tá latejando. Aí eu acabei de tomar aqui, ó, o lisador. E aí eu tenho tomado seis em seis horas. E a noite, tipo, eu tinha tomado mais cedo. Dormi, não tomei outro, né? E fiquei com muita dor. Aí, tipo, eu não consigo dormir de lado, nem de bruxo. Por causa do peito. Então, eu só consigo dormir de barriga pra cima. E eu odeio dormir de barriga pra cima. Então, tipo, foi péssima a minha noite de sono. E é isso, gente. Vocês me perguntaram muitas coisas lá no Instagram. Mais tarde eu vou tentar responder pra vocês. Vou dar um jeito da minha cara, né? Que tá, tipo, eu tô assim desde ontem. Com essa cara horrível. Aí eu vou tentar passar uma make e tal. E aí eu vou responder vocês. Que vocês ficam sempre muito curiosas. Toda vez que eu falo alguma coisa das cirurgias. Tanto a monoplastia quanto a lipeabnominoplastia lá. No Instagram vocês ficam super curiosas. Então, eu abri uma caixinha de perguntas pra vocês lá. Vocês já perguntaram várias coisas. E aí, mais tarde, eu volto e respondo vocês. Bom, já vai me seguir no Instagram pra não perder. Porque aí eu vou conversar bastante lá com vocês. Vou mostrar mais sobre a minha recuperação. Porque agora é de novo uma recuperação. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar lá no Instagram. Tá bom? Esse vídeo vai sair em tempo real, né? Foi ontem o reparo. E eu vou passar o vídeo hoje. Tá bom? Vou editar agora. Um beijo. Até o próximo. Tchau!